Música Tentou esquecer a filha amor Que há muito tempo me deixou Na solidão Ela sempre machucando o coração Dizendo que só queria fazer orar Com o meu amor Sempre perdoei quando ela me traía Sempre perdoava todas as vezes que ela me dizia Eu não quero ir, não te amo não passar Não me procurei pra falar de amor Não me procurei pra falar de amor Quando o amor não é confundido A gente fica feito um doido a roubar No amor E o amor quando não te responde A gente fica feito um otário, um otário de amor E o amor A noite cai, o silêncio vem Trazendo aquela engrada Que nunca me amou Que nunca me amou Pronta, ela nunca pensou em me amar Pronta, ela nunca pensou em me amar Pronta, ela nunca pensou em me amar Larga de besteira Vem aqui Prazer amor Ela diz assim Eu digo apenas, meu amor Não faça isso comigo Eu me dei o seu amor 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 Eu te 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 dei o seu amor A noite inteira, não passa meu bem, meu amor Que brincadeira, brincadeira, brincadeira Tirão de reladeira, brincadeira Brincadeira, tirão de peladeira E calcou, vou comigo, dá logo pro seu bonito Me dá um pouco, me dá logo pro seu Eu sou muito bonito, dizer me dá logo pro seu Sou muito bonito, muito bonito, meu amor É o sol lindo demais